Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Desculpa que eu fiquei um dia sem postar vídeo e eu sempre costumo fazer aí no final das minhas viagens, dos meus passeios, um levantamento de quanto eu gastei pra passar pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como que é os gastos aqui de viagens e de passeios aqui em Portugal então eu acabei que não deu pra gravar esse vídeo aí no dia que eu queria pra postar ontem então eu fiquei com um dia aí em atraso pra trazer pra vocês aí as informações então hoje eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei em tomar eu gastei um pouquinho mais porque é lógico que é um pouquinho mais longe do que esses outros passeios que eu fiz gastei mais com comboio, com alimentação então eu vou passar pra vocês hoje o gasto que eu tive então nesse passeio que eu fiz pra tomar bom, de hotel foi bem barato, eu fiquei naquele residencial que vocês viram ali no centro de tomar pra três noites de estadia, apesar de não ter café da manhã ficou em 69 euros, eu achei bem barato, o hotel é bem limpo apesar de ser muito simples, é um hotel limpo e que eu recomendo porque mesmo na simplicidade eu tive ali uma boa estadia o único inconveniente que foi, foi que não tinha café da manhã eu tinha que sair ali de manhã e tomar um café da manhã ali nas redondezas mas também não foi nenhum sacrifício porque tomar é maravilhoso então sair ali pra mim foi muito agradável também as passagens aqui de Viseu até Coimbra de alto carro eu gastei 16 euros e 60 cêntimos de os comboios de Coimbra até o entroncamento eu gastei 12,90 de entroncamento até tomar 2,55 euros de tomar até Abrantes naquela viagem que eu fiz que foi, que não deu certo no final eu gastei 5,10 euros pra ida e volta depois na volta eu acabei comprando a passagem de comboio direto pra Coimbra porque tem um desconto ali de você comprar as passagens já programadas então eu gastei 9 euros e 60 cêntimos teve aí uma redução um pouquinho no valor a alimentação dos 3 dias eu gastei 70 euros tuk-tuk, aquele passeio que eu fiz, eu gastei 20 euros com o vento de Cristo, a entrada, eu gastei 6 euros e depois eu tive umas despesinhas extras ali com táxi umas outras coisinhas que eu comprei, eu gastei 25 euros então o total dessa viagem eu gastei 236 euros e 75 cêntimos foi um pouquinho a mais então do que eu sempre gasto que é na base de 170, 180 euros então dessa vez eu gastei um pouquinho mais mas valeu cada cêntimo de que eu gastei porque realmente ali a região é fantástica é maravilhosa tomar é uma cidade assim que vale a pena pra você conhecer tanto pra você conhecer pra passear como turismo como pra morar também pra quem gosta de sossego é uma cidade muito tranquila é uma cidade com pessoas hospitaleiras é uma cidade assim pra quem quer paz e tranquilidade tomar é ideal porque então que você não muda pra lá eu vou falar Maria Lúcia que você sempre fala que gosta de locais tranquilos e você não muda pra lá então bom, eu não mudo pra tomar por várias situações que eu vou colocar mais ou menos aqui pra vocês porque uma mudança não é uma coisa tão simples assim então quem está planejando mudar sabe que mudança não é uma coisa assim tão agradável de se fazer é um estresse por menos que seja ali a mudança realmente um estresse muito grande e aqui você tem que acabar pesando direitinho se você vai fazer pagar o preço de estar fazendo a mudança ou não bom, eu andei pesquisando casas pra alugar e tomar também é difícil o aluguel lá não se acha casa tão facilmente assim como todo Portugal está difícil a locação tomar também não é diferente apesar de que as locações que eu vi lá acabam tendo um valor um pouquinho menor do que ali as regiões maiores você encontra ali um T3 por exemplo no centro da cidade por 350 euros mas sem imobília eu não quero alugar nada sem imobília porque eu não quero me dispor de imobiliar um apartamento sendo que eu não sei se eu vou ficar no local ou não como por exemplo esse aqui que eu estou eu não quero ficar então você já pensou se eu tivesse que imobiliar fazer toda uma mudança com imobília quer dizer, já é um outro transtorno então eu quero alugar um local já com imobília pra facilitar a minha vida então essa foi uma dificuldade que eu achei de achar um imóvel e tomar outra coisa também quando eu cheguei aqui em Viseu eu acabei fazendo umas pesquisas porque como eu dependo de renovar a minha autorização de residência eu preciso que o CEF que vá me atender seja um CEF que tenha aí uma maleabilidade na forma de estar atendendo o público então o CEF de Viseu é um CEF muito tranquilo o meu processo de autorização de residência foi muito rápido foi muito tranquilo e quando eu pesquisei sobre o CEF de tomar parece que ele é um pouquinho mais chatinho ali na hora da documentação então eu prefiro renovar a minha autorização de residência aqui em Viseu mesmo e depois como vai ser renovado pra mais dois anos eu acabo então tendo aí uma mudança mais tranquila então por isso também é um fator que eu estou pensando em mudar de Viseu ou não porque aqui também as facilidades que Viseu tem pra gente é que é muito tranquilo outra coisa também que eu penso na mudança é que eu gosto muito de Viseu que realmente aqui tem tudo o que a gente precisa a estrutura de Viseu pra quem vem morar aqui ela tem tudo em Viseu tem tudo o que a gente precisa então pra ter uma boa qualidade de vida também então eu tenho dó de ir embora de Viseu porque eu gosto daquele Viseu eu não estou querendo mudar porque não gosto de Viseu eu gosto muito de Viseu eu estou querendo mudar deste apartamento aqui por ser um apartamento muito barulhento então isso daqui me estressa demais então não é Viseu que eu não gosto é porque eu não estou achando um apartamento aqui mas também eu estou procurando e vamos ver aí na medida em que for acontecendo se eu vou mudar ou não aqui de Viseu ou só mesmo de apartamento então eu gosto muito de Viseu e vou continuar morando aqui por enquanto agora Tomar é apaixonante né gente vocês que acompanharam os vídeos aí da viagem pra Tomar viram que Tomar é uma cidade fantástica também pra quem quer uma paz e um sossego ali pra morar é maravilhoso agora quanto a empregos em Tomar eu andei pesquisando também e realmente Viseu tem mais oferta de trabalho do que Tomar Tomar tem muito pouca oferta de trabalho sendo que a maior parte de ofertas que eu vi ali que eu andei pesquisando é na parte de comercial na parte de vendas então são empresas de fora de Tomar que contratam pessoas pra trabalhar no caso porta a porta por exemplo em Tomar então essas foram as vagas que eu consegui ali fazer uma pesquisa pra trabalho em Tomar então realmente pra quem quer ir para trabalhar Tomar já não seria ali uma boa opção em truncamento que é 30 minutos de Tomar de Comboio já é uma cidade que tem mais oferta de serviço porque é uma cidade ali que tem um giro maior de pessoas então acaba tendo ali uma oferta maior de trabalho agora Santarém também já é um pouco maior que é a capital do distrito digamos assim então ali tem também mais ofertas de trabalho bom então o vídeo de hoje era esse era pra passar mesmo aqui as informações a respeito dos valores que eu gastei nessa viagem se você gostou não esquece então de deixar um like aqui pra fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então aí no próximo vlog num passeio ou num bate-papo aqui no canal um grande abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau